Isso é garoto da pisarinha, cê dedo, alô Icano Félix Desde pequeno eu nasci com o dono de ser vaqueiro As mina me conhece por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som, na mensagueira E chamo as menina pra entrar no beijanteiro Eu já nasci com o dono de ser vaqueiro As mina me conhece por ser raparigueira Onde eu chego eu ligo o som, na mensagueira E chamo as menina pra entrar no beijanteiro Vamos, taxa dinheiro, vamos, taxa dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Vamos, taxa dinheiro, vamos, taxa dinheiro Bora, 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 na saveira do vaqueiro Vamos, taxa dinheiro, vamos, taxa dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Vamos, taxa dinheiro, vamos, taxa dinheiro Bora, 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 é na saveira Canal Civeiro com grave, bravo, grave Olha a tutuca, tutuca seu doidinho Garotos da pisarinha É pra tocar nos faredões E de pequeno eu nasci, com Dónde ser vaqueiro As mina me conhecem por eu ser raparegueira Onde eu chego eu ligo o som, na meu saveiro E chamo as meninas pra entrar no beijanteiro Eu já nasci, com Dónde ser vaqueiro As mina me conhecem por eu ser raparegueira Onde eu chego eu ligo o som, na meu saveiro E chamo as meninas pra entrar no beijanteiro Vamos caixar dinheiro, vamos caixar dinheiro Bora, 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 é na saveira do vaqueiro Vamos, gachar dinheiro, vamos, gachar dinheiro Bora, 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 é no saveiro do vaqueiro Vamos, gachar dinheiro, vamos, gachar dinheiro Bora, 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 é no saveiro do vaqueiro Vamos, gachar dinheiro, vamos, gachar dinheiro Bora, 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 é no saveiro do vaqueiro Olha, cutuca, cutuca, seu doidinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho